Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nos últimos programas falamos aqui sobre materialização e falamos também que tudo e todos dependem da água. Então, tudo e todos dependem da água e tudo é água, vamos falar também de luz líquida. E eu pergunto, o sol também é água? Você não perguntou se é para mim, mas eu vou responder assim mesmo. Devo ter perguntado sim, eu acho que eu perguntei. Ou vou tentar responder. Evidentemente que o sol tem uma composição que não é da água, mas em princípio ele nasce dentro da água, dentro da transformação de todas as mecânicas que vieram se degenerando e deformando. Em princípio, a origem do sol é de um foco de luz, aonde foram reunidas as virtudes de uns tantos habitantes, virtudes são vidas, que vão se transformando em outras vidas. Então, ali a reunião dessas virtudes formou um foco de luz que começou a aquecer todo um sistema e a causar uma transformação na parte onde havia uma formação sólida que dá origem à matéria e a planície dá origem à água. Na linguagem do racional superior, a gente sente uma distinção que matéria é uma coisa, a água é outra. Agora, quimicamente falando ou fisicamente falando, nós entendemos que a água seja matéria, mas a água não é matéria, a água é fluídica e a luz pode ser fluídica também. E esse é um quinto estado que é atribuído à matéria hoje. O quarto estado é o plasma, nós temos o líquido sólido gasoso. O quarto estado da matéria, que é chamado o quarto estado da matéria como sendo plasma, é um conjunto de fogo, íons e etc., um estado plasmático, alto às temperaturas. E agora, recentemente, pesquisas científicas comprovaram a existência ou o que eles chamam de um quinto estado da matéria, que é chamada a luz líquida. Ou seja, a luz que passa a ter um comportamento fluídico em determinadas condições. Basicamente, quem quiser pode pesquisar isso na internet, dá um Google, luz líquida, vai achar um bocado de assunto sobre isso. Mas, basicamente, é a luz que incide sobre um determinado objeto, como na qualidade de luz ela é interrompida, tem uma sombra depois. No caso dessas condições especiais que são criadas, a luz passa a ter um comportamento fluídico como uma água passando entre as pedras de um rio. A pedra está na frente da água, mas a água contorna e volta do outro lado da mesma forma que ela era antes. Então, a luz líquida é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Como é que os cientistas conseguem fazer isso? É uma questão técnica que, no princípio, eles experimentaram uma temperatura muito, muito fria, praticamente a chamada zero absoluto. Eles fizeram um experimento de alguns nanosegundos. Eles conseguiram observar esse comportamento fluídico da luz. Quer dizer, nós estamos aqui olhando a luz do sol, mas nós não estamos vendo a questão fluídica. Mas ele pode ter esse comportamento fluídico. E numa temperatura onde não existe calor, praticamente essa luz se torna água. Ou seja, seria mais ou menos essa resposta, assim, tendenciosamente, respondendo que o fogo, no final das contas, é a água também. Porque o fogo nasce da água. Apenas o estado vibratório é diferente. De acordo com a matéria e como pode ser tratado isto, quando, se não houver calor, o movimento das partículas diminui, então, até a luz ficaria viscosa, vamos dizer assim, fluídica. Mas os cientistas descobriram que, usando alguns mecanismos, e a natureza está dando a intuição exatamente para mostrar isso, eles chamam de polaritons, parece. Eu também não estou muito por dentro do assunto, mas existe uma forma que, na temperatura ambiente, sem precisar resfriar, a luz passa a ter comportamento como que uma água correndo dentro de um rio cheio de pedras, vai se desviando, mas nunca deixa de ser água, nunca deixa de ter aquela vibração. Então, a luz líquida é uma coisa nesse sentido, é como um quinto estado da matéria, em que até a luz passa a ter esse comportamento. Por que isto é possível? Ou por que isto está sendo observado agora? Na descrição da transformação da parte do mundo racional, que é o que nós temos hoje de mais coerente, perfeito, com base, com lógica, provas e comprovações, e aí está mais uma comprovação disso, a transformação de tudo formou, no fundo de tudo, de todas as transformações, que o Sol é um corpo de vida, veio aquecendo e veio queimando e afinando, e tudo se tornou um conjunto fluídico eletromagnético, aonde prolifera todo esse conjunto de vidas, que é a natureza na sua parte mais deformada, está aí a comprovação de que neste mundo o conjunto fluídico eletromagnético continua pleno, sendo provado e comprovado pela ciência e pela religião. A própria Bíblia cita que, acima deste domo, diz que o nosso mundo, como se fosse um domo, tem a água acima do domo e tem a água dentro do domo. O racional superior fala de uma água aquariana e fala de uma água espacial. Simplificando, a água aquariana é a água que está dentro do conjunto fluídico eletromagnético. Tudo vira fluido, tudo se decompõe, tudo está em transformação elétrica e magnética. Mas a origem é racional. Por que nesse ponto a transformação tem que acontecer? Nós já sabemos que é o ponto de retorno, porque aqui é onde tudo vai ser dividido, afinado e, na medida que tudo vai sendo multiplicado, as multiplicações e as transformações têm essa finalidade maior de afinar, diminuir, 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 dividir, 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 e vai ficar tão fininho, tão fininho, que vai poder compactar e voltar ao seu estado natural. Não sei se vocês compreenderam. Nós pegamos uma pilastra de concreto, explodimos ela, virou pó, a água entrou para poder gerar um processo de transformações, afinando tudo e tudo vai voltar ao seu estado natural. O que é que hoje nós assistimos? Hoje nós estamos aqui no mês de novembro e temos as notícias dos furacões que estão varrendo o continente norte-americano, principalmente, eles foram contemplados com essa parte boa. Pelo menos ali dá para fazer uma limpeza geral. A gente, quando vê, fica aterrorizado. Só de imaginar de você estar em uma situação daquelas é terrível. E vejam que o número de vidas ceifadas até que não é tão grande assim. Um furacão maico passando aqui pelo Rio de Janeiro, acho que não fica nem lembrança, é melhor nem pensar nisso. Porque lá a turma está preparada para isso. E a natureza é sábio, mas ela está dando a demonstração do seu poder. Ela quer passar o rodo em cima de tudo, para que tudo se transforme na sua forma mais fina possível para voltar ao estado natural. Esse é o método das transformações e estamos entrando na terceira era. E a era do fogo, e tem tudo a ver com a sua pergunta, do sol, a era do fogo, que é do sol, na verdade ele é feito pela água. Então o sol, na forma de brasão que ele tem, ele vem da água, embora a origem seja da vida dos racionais. aonde a psicologia, agora sim, que nós podemos dizer o porquê da cultura racional estar aqui na Terra. Deus, amor infinito, dando aos seus filhos, que aqui estão, nessa forma de transformação, que foi provocada por nós próprios, não por ele, feita bem essa ressalva, dá a oportunidade de que aqueles que aqui estão, nesse processo de transformação, tenham a opção de não participar dessa transformação final. Essa transformação final que eu me refiro é a terceira era, é o terceiro milênio. A terceira era, onde a natureza vai transformar tudo e todos, pelas multiplicações sucessivas, nas classes inferiores, do vegetal, do animal e do mineral, todo o processo de afinar para que tudo volte ao seu estado natural. Então o terceiro milênio é uma coisa realmente que eu preferia não ficar aqui para ver. Bom, é minha opinião pessoal. Na medida que eu leio este livro e compreendo isto, e sei que, com a minha decisão, e você, com a sua decisão, e que, todo ser de origem racional com a sua decisão, estabelecidas estas regras das transformações, o ponto de partida, o agente causador de todo esse conjunto, chama-se raciocínio. E as virtudes que estão materializadas num foco de luz que deu origem ao sol, elas vão ser promovidas ao seu estado natural pela minha atitude inteligente de ler este livro, aonde eu encontro a energia original, a qual eu estou ligado pela conformação que aqui está demonstrada pela cultura racional, vamos estudar para entender bem isso, e aí então, tirando a causa do sistema, desse conjunto fluídico eletromagnético, que é uma galáxia Terra, tirando a causa pela desmaterialização da energia do habitante, que é o objetivo da cultura racional, é esse, tirando a causa, cessa o efeito. Então, o conjunto fluídico eletromagnético fica enfraquecido. Nem todos vão voltar, porque nem todos vão querer voltar, porque o mundo é feito pela liberdade de uns tantos habitantes, e Deus nunca coagiu os seus filhos na liberdade. Todos têm a liberdade de ser o que forem, mas a natureza também tem a liberdade de conduzir da forma que ela quer. E para conduzir aqueles mais rebeldes que não quiserem voltar agora, e essa é a última chance, a classe do irracional já está pronta, ou melhor, já está tudo mapeado, formado, para o progresso da fase do terceiro milênio. E o progresso da fase do terceiro milênio é nas classes inferiores. E salve-se quem puder agora, se quiser, porque a cultura racional termina em pouco tempo. É a primeira eternidade das sete que faltam. Por isso, completa com essa primeira eternidade das sete que faltam, a vigésima primeira eternidade do retorno de todos. É um sincretismo numerológico que, aos poucos, quando a gente estuda o universo em desencanto, a gente começa a entender por quê. Porque as sete eternidades que ele se refere são as sete eternidades do desenvolvimento, da desmaterialização daquilo que formou. A regra natural é nada desenvolve se não formar primeiro. Então, tinha que formar primeiro para desenvolver depois. Então, ainda faltam sete. No desenvolvimento, é o que eu estou me referindo aqui, é a terceira era, que o racional superior carinhosamente chama de terceiro milênio, por coincidência numerológica, astrológica, no calendário cristão, coincidiu no ano 2000, para não arrepiar de vez o que está acontecendo no mundo. Porque a natureza está cobrando o que é dela, o seu estado natural. O que é da natureza? O estado natural de pura, limpa e perfeita. E os intrusos, quem são? Somos nós que materializamos, que provocamos todo esse sistema de reprodução de vidas, de filhos e irmãos. não foi a natureza que nos criou assim, ou melhor, não foi a natureza que nos colocou aqui, não foi Deus que nos colocou aqui, fomos nós, mas com a proteção dele. Por isso é que existe o raciocínio. E a última chance da vida da matéria está no desenvolvimento do raciocínio e ninguém é obrigado a ler o livro Universo em Desencanto. Mas se quiser entender e saber que está na hora do seu arrebatamento energético, não da matéria, matéria não retorna, não vai ser arrebatado. O que vai ser arrebatado é o raciocínio. A parte da energia que estava materializada e vai ser desmaterializada com a energia racional. E a gente, este livro aqui, isto aqui, energia racional, sabe como que funciona? O assunto. No assunto, a gente sente a energia. A letra e a tinta é uma necessidade, mas o assunto é que é a verdadeira energia racional. Quando a gente se empolga e nós fazemos estes vídeos com este assunto. Este assunto é uma energia racional que desmaterializa a energia racional que está em todos nós. Não sou eu. É a energia racional, é a mecânica racional que está em todo o universo. Deus está em toda parte, o raciocínio está em toda parte e a natureza tem o seu direito. É mais ou menos isto que está acontecendo no mundo. Mais adiante, a gente entra em outras minuças e outras palavras. Professor Anad. Antes da Anad falar, a gente está lendo o livro, mas o livro está falando com a gente. A sensação é essa, que a gente está, o livro está conversando com a gente. Então, a gente lê as letrinhas ali no livro, mas o livro está falando com a gente. Essa sensação. O Oswaldo, o Porfile, meus colegas aqui da mesa, é realmente gratificante esse encontro aqui da gente no programa Terceiro Milênio, porque além de divulgar a cultura racional, que é o nosso objetivo maior, nós temos oportunidade também de aprender com os colegas, de trocar informações com os colegas, como aconteceu comigo aqui hoje. E isso acontece sempre. E isso é maravilhoso, é gratificante, porque, como dizia o meu avô, o saber não ocupa espaço, não é, Oswaldo? O saber não ocupa lugar. Então, quanto mais informações, melhor. E quando o conhecimento propicia, torna a vida da gente mais enriquecida, mais equilibrada e mais sadia, melhor ainda. É o que acontece com a cultura racional. E a cultura racional, conforme o Porfile falou agora há pouco, ela faz a diferença. Por quê? Porque é uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e conhecimento. Então, só a cultura racional pode possibilitar isso, pode propiciar isso. Tornar a vida da pessoa mais equilibrada, além de nos informar, ela nos equilibra e nos salva. Além de tomarmos conhecimento sobre a nossa origem, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, a nossa vida vai ficar mais equilibrada através dessas informações. Vamos conquistar o equilíbrio através das informações contidas no livro do universo, no desencanto. No programa, eu fiquei sabendo de uma opção de coisa que eu não sabia. E também, não confunda a cultura racional com religião. Muita gente diz que essa religião não é religião, é cultura, cultura racional. Então, não vai deixar a sua religião por causa da cultura racional, porque uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é religião, a outra é cultura. Nós estamos falando de cultura e espero que você tenha aprendido como eu. Hoje, aprendi muita coisa nesses programas que foram gravados hoje. Então, não perca tempo. Conheça a cultura racional, livre do universo e desencanto. Se gostou, dá um like. Saúde! Abertura 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 Obrigado.